Antes de irmos para o vídeo só queria dizer uma pequena coisa que só me lembrei no final do episódio e portanto estou a introduzir agora aqui também. Já está ativa a funcionalidade dos membros aqui no canal do YouTube. Se me quiserem ajudar de alguma forma, assim mais diretamente, tenho agora 3 níveis de membros que dão benefícios a acesso antecipado aos vídeos e outras coisas como jogar comigo ou ter primazia nas respostas quando eu estou em direto ou nos comentários. Portanto, se quiserem ajudar de alguma forma mais diretamente, tenho agora os membros do canal do YouTube por 1€ apenas, é o nível mais baixo que existe. Portanto, está agora à vossa disposição. Claro, não são obrigados de todo. Só estarem desse lado já conta muito e eu agradeço imenso. Agora, vamos para o vídeo. Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Carreiras, bem-vindos a mais um episódio então aqui do nosso modo carreira que é com a BS em carreira, mas nova temporada, novas cores e novo patrocinador. Portanto, somos agora à Bar de Santander. O nome Carreira ainda vai estar presente aqui porque ainda somos patrocinados por esse fabricante de bicicletas. Portanto, Carreira ainda está presente. Agora, a BS foi-se embora, entrou à Bar de Santander. Podemos ver então o novo equipamento e aqui as novas cores da equipa, vermelho e preto. Também mais ou menos as mesmas cores que tínhamos também nas épocas anteriores com a BS e Carreira. Portanto, sem mais demoras, vamos ver as contratações que fizemos na temporada passada, quais são as novas caras da equipa e como é que a nossa equipa evoluiu em termos de atributos. E se bem, se vai perguntar uma contratação de última hora no último episódio. Aqui, Nicolo Manassero, um jovem ciclista que nós estávamos aqui a pesquisar nos olheiros. Dando-nos aqui boas indicações para provas por etapas, principalmente ao clássico de acidentadas. Uma avaliação aqui de 5 estrelas e meia. Eu acho que na altura ele tinha mais potencial para provas por etapas do que tem agora. Se calhar já houve esta atualização, lá está, ao passarmos de ano. Mas podemos ver, lá tem 71 de Endurance. Portanto, usa as características físicas a estarem já aqui altas, o que é bom. E depois, montanha, média montanha e colinas também nos 64 para cima. Ainda é jovem, vai evoluir, tem muito tempo para evoluir, como é óbvio. Portanto, isto é um projeto para o futuro. O que não é um projeto para o futuro, mas é a curto prazo a ver se nos dá resultados. Martin Marcelluzzi, um itabiano aqui então, que é um homem de colinas. Mas aqui de clássicas acidentadas é o seu forte, já tem 26 anos, é verdade. Mas tem aqui 74 média montanha de colinas, 75 de resistência e 72 de sprint. Portanto, lá está. Um homem para clássicas, ajudar ao ser líder em alguns casos. E também nas provas por etapas, ser gregário de luxo aqui no terreno onde for mais favorável para ele. E para mim, talvez a melhor quadratação da época passada. Uma peça fundamental já a curto prazo e para o futuro. Lorenzo Milesi, um ciclista de 24 anos apenas. Especialidade ao contra-Rojo, é verdade. 76 contra-Rojo e 73 de progo. Mas tem aqui muita margem de progressão na parte de alta montanha. Já tem 74 de montanha, 72 média montanha e 74 colinas. Portanto, vai ser um homem de provas por etapas. Eu quero acreditar que sim. Não tem tanto potencial no provas por etapas do que no trepador. Mas mesmo assim, com tanto contra-Rojo, eu acho que vai se tornar um ótimo ciclista para estas grandes voltas. E vai ser um dos líderes do futuro. Se não já este ano, ser líder também, provavelmente. No que toca à nossa equipe, então, são esses os ciclistas. Como estão do momento em termos de atributos. Podem clicar na pausa se quiserem. Eu também vou me lembrar desta vez, ao contrário das outras temporadas. Tentar tirar um print agora no início da temporada para vermos a evolução no final da temporada. Porque já no final da temporada passada, para agora, tivemos diferenças. Por exemplo, aqui, David Donati, tinha 79 de sprint, 74 da separação. E deixou aqui um ponto de atributo nos dois. Não sei por que razão, mas parece que tem aqui, então, uma descida de atributos. David Donati, 21 anos apenas ainda. Mas, a deixar-me ficar mal agora. Porque eu pensava que ele seria o nosso sprinter. Mas, então, aqui, ia perder alguma capacidade. Maga anota aqui, 78 de sprint, 79 da separação. Será o nosso sprinter à partida da eleição, como é óbvio. 79 de montanha para Leo Biseu, muito bem. O próprio Lorenzo Milesi, como falámos, já cresceu desde a temporada passada. Cursou 74 de montanha, que era só 73, se não me engano. Alessandro Verri, que, infelizmente, a descer bastante, por exemplo. É o que já nos deu muitas augurias nestas temporadas. Agora, aqui, então, podemos ver 72 de montanha apenas. O seu melhor atributo é colinas 76. Portanto, a descrescer os seus atributos, infelizmente. Invernese a crescer um pouco. Paletti também acho que manteve. E, portanto, lá está, alterações de atributos. Vamos ver se, até começamos as corridas, também haverá mais alterações ou não. Mas, então, esses, então, aqui, os nossos ciclistas. Para esta temporada número 4, 2027 é o ano. E eu vou só descer para ver os restantes, que aqui, este, infelizmente, já são desde o início da temporada, da carreira. E já não têm grande capacidade para fazer parte de forma recorrente. Então, aqui na equipa, portanto, vão ser deixados um pouco de lado. No que toca aos treinadores e aos estilos de treinos, também, eu já estive aqui a perder tempo a fazer isto tudo. E já vamos falar, também, de staff e de dinheiros e tudo mais. Porque, contratei, também, mais treinadores, porque foi necessário. E, portanto, podem, também, pausar se quiserem. Eu coloquei o que eu achei que seria o mais forte ou o mais indicado para cada ciclista, o eixo do treino. A ver, também, se dá resultado. Porque tem, aqui, os melhores treinadores, juntamente com os melhores ciclistas, para ver se eles evoluem. E vamos falar de dinheiros e de patrocinadores e de infraestruturas, neste caso. Porque, lá está, isto tudo foi feito na mesma streaming que eu fiz no YouTube e na Twitch do último episódio. Portanto, foi tudo feito na mesma altura. Eu avancei para a próxima temporada e fiz em direto com quem esteve lá, aqui, já, algumas coisas que tinha a fazer, a tratar. E, nomeadamente, então, aqui, nas infraestruturas, nós não tínhamos aqui nada comprado. Nomeadamente, na equipa, não tínhamos estes dois investimentos. Nós comprámos, porque tínhamos muito dinheiro, tínhamos 170 mil da temporada passada, se não me engano. Portanto, comprámos aqui dois investimentos de equipas. E, aqui, ao certo, eu não me lembro, mas, basicamente, tudo o que dura uma época, desapareceu. E, portanto, nomeadamente, pneus de alto rendimento, o fato de contra-reloja à medida e bicicletas de treino contra-reloja. Tudo isto desapareceu dos nossos ciclistas. Tivemos de comprar novamente. Foi isso que eu fiz, a colocar a maior parte nos que eu mais me interessa. Schlegel, por exemplo, ao VAR com tudo, o que é possível. Alessandro Werri, quando eu não tinha reparado que ele tinha de crescer, também coloquei. Garofoli, Bizeau, Martineau. Portanto, aqui, na parte do contra-reloja, será aumentado em muitos ciclistas, para nos dar, aqui, então, mais um bônus com o maior. E a parte, aqui, do paralelo, também, com estes investimentos de equipa. Podemos ver que vamos ganhar 1.700 euros por mês. Portanto, estamos nos positivos e, neste momento, temos 18.000, porque já vim gastar dinheiro, lá está, com estes investimentos todos. E mais alguns vou falar de seguida. Os outros investimentos foi, por exemplo, contratar um treinador de estilo tradicional que nós não tínhamos. Foi mesmo o mais barato possível, porque nós, lá está, nas infraestruturas, víamos que estávamos a ganhar 1.700 euros. Portanto, não temos margem de manobra. Foi mesmo o mais barato, 2.000 euros aqui em um italiano, para colocar Niccolò Parisini, porque ele é tradicional. Eu acho que devemos mantê-lo com um treinador, a ver se ele não decresce muitas suas capacidades, porque ele é o nosso MVP da época passada, é o campeão europeu em título. Acho que merece ter um treinador para que ele continue a evoluir, se possível. Também, na parte da burocracia, já fiz todos os estágios possíveis, por assim dizer. Portanto, coloquei um estágio de pré-época. Agora, no início da temporada, só alguns circuitos aqui, um pouco aviatórios, mas os líderes, por assim dizer. E depois fiz um estágio de reconhecimento para a grande grande volta. Para a volta à Itábia, para a volta à Espanha e para a volta à França. Portanto, vamos ver aqui que estão os estágios de reconhecimento feitos com os circuitos que vão participar nessas corridas. Já fiz a planificação toda, também já vou mostrar de seguida. Mas primeiro, outras coisas a falar. Outras coisas que são os olhares. Mantemos o mesmo olhar que tínhamos, mas temos aqui um pequeno update. Portanto, como podemos ver aqui, devido aos bons resultados no ranking do World Tour da Conceição Individual, assim é que é, isto permite evoluir as estruturas de treino no país. E, portanto, os bons resultados dos nossos italianos tiveram, então, aqui retorno. Ou seja, um dos países em que as estruturas de treino evoluíram foi Itábia, juntamente com os Estados Unidos, a Alemanha, a Dinamarca. E, por isso mesmo, se formos agora aqui à detecção, que já está colocado o nosso olheiro na Suíça e em Itábia, como é a normala, já temos aqui, então, uma estrutura de treino nível 5, um pouco acima. Ou seja, quanto mais elevado este valor, mais juniors treinados neste país poderão tornar-se competitivos. Ou seja, vão sair ciclistas mais competitivos daqui, o que é ótimo. A popularidade, basicamente, quer dizer que é mais ciclistas vão aparecer na detecção dos olheiros, lá está, sendo popular, mais ciclistas vão aparecer. Mas aqui a estrutura é que interessa para termos aqui melhores ciclistas. Nível 5, que eu vi mesmo no intermédio, deveria ser melhor, mas, claro, nós estamos a trabalhar para isso, com os resultados, para aumentar este valor. E, como disse, a parte da burocracia já tratei praticamente toda. Podemos, então, planificação praticamente toda, feita só a última parte da época que eu deixei. Estou aqui a passar aos poucos, se quiserem podem ir parando para tentarem ver. Mas, portanto, temos aqui já a nossa equipa para a volta à Itália. Nomadamente temos aqui Lorenzo Milesi e Alessandro Verri como os possíveis líderes aqui na volta à Itália. Depois avançamos mais um pouco para a volta à França, é toda a força com Léo Biziot, com Alessio Martinelli, os nossos sprinters Donati e Maganotti. E, depois, mais uma vez, Verri, Marcellus e Labrosso. Portanto, máxima força aqui na volta à França. E, depois, na volta à Espanha, outra vez, Biziot vai participar, Maganotti é o único sprinter. Depois trazemos ainda, felicíssimo, para dar aqui ao jovem português uma ida, uma grande volta no país vizinho. Luca Paletti, Invernizzi e Milesi aqui, portanto, a rodar a equipa aqui para a volta à Espanha, a ser um misto da volta à França com a volta à Itália e outros ciclistas que não tenham grandes voltas. E, já agora, aproveitando também, falando de grandes voltas, os objetivos, então, aqui dos nossos patrocinadores. Portanto, se formos ver, eu já defini aqui, consegui definir, e acho que está adequado. Portanto, o primeiro objetivo, que é de máxima importância para a Abarth e uma estrela a menos para a Santander, Milano Sanremo, fazer um top 3. Portanto, aqui, o monumento, o primeiro monumento da temporada. Temos de fazer um top 3. Temos ciclistas para isso, certamente. Portanto, eu aumentei, não era top 3. Eu aumentei, portanto, é aqui uma dificuldade 6. Extremamente difícil. Não acho que seja, mas ainda bem que o jogo considera. Portanto, vamos tentar atingir isso mesmo. Na volta à Itália, vamos aqui tentar a camisola dos pontos. Um objetivo diferente. Portanto, não vamos tentar a classificação geral, porque não temos ninguém forte, tendo em conta que o Verre já decresceu os seus atributos. Se bem que o Milesi pode ser uma hipótese, e vamos contar com o Milesi, mas vamos tentar algo diferente. Camisola dos pontos na volta à Itália. E volta à França, aqui, sim. Então, vamos apostar em tudo. Top 3 com o Leobisio. É aqui, então, o grande objetivo da temporada. Extremamente difícil. Primeira vez é participar na volta à França. Depois de um podio na volta à Itália. Eu acho que nós conseguimos muito bem um top 3 na volta à França. Vamos tentar fazer isso, como é óbvio. E depois na volta à Espanha. Eu não decidi ainda, mas acho que vamos manter aqui um top 3. Um top 3. Um top 10. Não é muito complicado. Um objetivo nível 4, difícil. Portanto, está dentro do normal. A média dos objetivos é 5, que é uma dificuldade alta. Portanto, acho que um top 10 pode ser. Leve não é mesmo a Leobisio, que vem da volta à França. Não tenho grande expectativa. Veremos. Mas aqui, então, a volta à Itália é ser diferente, porque tentámos ir para uma camisola, nomeadamente a dos pontos. Voltando aqui, então, à nossa planificação, também para falar um pouco como é que vai ser esta temporada. À partida, como agora somos uma equipa do Outdoor, eu acho que vale a pena apenas trazer as corridas do Outdoor, aqui, então, para os nossos episódios. Portanto, as outras, ou vou simular, ou vou fazer em off, e mostro os resultados. Não sei ainda, mas lá está. Como vamos ter muitas corridas ao mesmo tempo, isto depois será difícil de andarmos para a frente da temporada. Acho que podemos apenas mostrar as corridas do Outdoor, ver como é que correm, e depois as outras simulamos. Também não vamos ter assim muitas que não são do Outdoor, verdade seja dita. Portanto, isto é maioritariamente de corridas do Outdoor. Podemos ver aqui algumas mais secundárias. Portanto, veremos. E, pois, claro, as grandes voltas são também o que interessa, como é óbvio, mas é assim, então, que vai ser esta temporada número 4. Vamos começar no Santos Tudo All Under. Neste episódio já se terá uma corrida que fazemos, e depois no próximo episódio, UAE Tour, Omnuteb News, portanto, aqui já clássicas e corridas do Outdoor, para tentarmos, então, aqui ver como é que nós nos vamos bater na primeira temporada, então, aqui, ao mais alto nível, com uma equipe enorme, verdade seja dita, mas veremos como é que vai ser. E desse lado, claro, o que tenho de fazer é deixar um gosto e subscrever, ativar o sininho também, para não perderem quando é que eu vou estar em live, ou quando é que eu vou lançar um episódio, assim é que demonstram também o apoio para comigo e para com o canal. Portanto, deixarem um gosto, eu sei que vocês estão a gostar da série e querem ver mais, e, portanto, também comentem o que mais querem ver no canal, como é que querem ver esta série a decorrer, façam isso, como é óbvio, para ajudar, ajuda sempre. E temos já aqui notícias potenciais, eu nunca gosto destas notícias, porque é sempre a decrescer normalmente. Vamos lá ver como deve ser. Portanto, depois da preparação de inverno, Nicola, o Maracero, potencial 4,5 antes de 5,5. Lá está. O jovem que nós contratamos, acaba de descer o potencial a 1 ponto, de 5,5 para 4,5. Meu Deus do céu, é sério o jogo. Tem sempre de fazer isto, nunca pode isto aqui, ficar um ciclista bom, tem sempre de baixar. Jesus. Podemos ver então, ele antes, acabámos vendo isto do episódio, ele tinha 4,5 de trupadores, já não tem, tem 4 provas por etapas, 4 de trupador, e tem sim 4,5, ou 5, neste caso, já não sei o que digo, não é 4, é 5, tem 5,5 de clássicas acidentadas, já não vai ser um aumento de provas por etapas, quase certamente, nós vamos manter o treino de provas por etapas, mas, por este andar, vai ser aqui um aumento de clássicas, veremos, mas eu acho que também tem margem para progredir, mas já abaixou-se o potencial. E vamos dar para a nossa primeira corrida, então, aqui desta temporada, primeira corrida também do Altura, sim, fazendo parte desta divisão, Santos do Down Under, ainda não tínhamos participado nesta corrida, será a primeira vez, portanto, 6 etapas, é uma prova de uma semana, uma primeira etapa plana, segunda, já disse, cheio de colinas, etapa 3, também aqui, não é muito acidentado, mas tem uma pequena chegada em alto, não sei se os sprinters conseguem, à perda, vão conseguir aguentar esta etapa 3, etapa 4, e etapa 5, também planas, mas aqui etapa 5, tem uma segunda categoria aqui na parte final, veremos, para alguma coisa, e depois, claro, etapa 6, a mítica Wilunga Hill, para terminar, então, aqui, esta Santos Tour Down Under, onde, quase certeza, se vai decidir, então, aqui, o vencedor nesta Wilunga Hill, quase de certeza. A equipa que vamos trazer, então, André D'Amato, Gianmarco Garofoli, Martin Martelluzzi, Alessio Martinelli, André Montoli, Niccolò Parizini, e Matheus Obrero, portanto, Parizini, é o único sprinter que trazemos aqui, que não é dos melhores da equipa, eu sei disso, mas, vamos tentar trazê-lo, tendo em conta que ele tem colinas, e pode muito bem, ultrapassar as dificuldades desta, desta corrida, portanto, não somos aqui dos favoritos à partida, vamos tentar dar o nosso melhor, e depois temos, talvez aqui, Alessio Martinelli, para as colinas, juntamente com Martelluzzi, a contratação, nesta temporada, e assim, com Garofoli, ou Obrero, temos muitas hipóteses, para as colinas, veremos o que é que conseguimos fazer nesta corrida. É que estamos então no início da primeira etapa, e claro, vamos então aqui mostrar, os novos equipamentos, nomeadamente aqui, o campeão europeu, Niccolò Parizini, Santander a vir de lado, a vermelho, com o logo também da BS, aqui no braço, também a vermelho, e agora já me troquei todo, temos também aqui da Amato, com a camisola normal, portanto, serão estas as nossas novas cores, desta temporada, portanto, aqui, o azul, o preto, e o vermelho, mas também havia uns tons de amarelo pelo meio, que é ótimo, e claro, a bandeira da Itália é também bem presente, é uma equipa italiana, e faz representar, exatamente pelas coisas italianas, no seu equipamento. Agora, eu não me canso, eu não me canso desta camisola de campeão europeu, linda, simplesmente linda. Espera aí, mas isto está tudo bem, é para o povo, na fuga do dia, nesta volta, de São Estúdio de Alnandar, por que raio é que está na fuga? Isto não faz sentido nenhum. Enfeno Paulo na fuga, ok, pronto, ele deve querer ganhar a segunda desbonificação, será? Não faz sentido nenhum, mas pronto, tem 2 minutos e 30 ainda, equipa da Loto, Decathlon e outras tantas, para controlar a fuga, eu não vou fazer, para esse nitrado e para a roda de alguém, porque também somos aqui a ver, aos corredores que estão aqui presentes, temos Jasper, Phillips e da Loto, temos aqui Matthew Brandeis, Ineos, temos mais quem somos a ver rapidamente, Kevin Groves daqui a 36 e meio, William Girmay, por parte do Inter mais cheio antes, e temos possivelmente também, no One Hobbs, aqui por parte da vida do Treco, Matias Vasseck, mas, deve haver aqui mais pelo menos, claro, o grande Jasper Phillips, sendo aqui o grande favorito, portanto, não será nada fácil, claro, vamos dar o nosso melhor, quero apontar para um top 3, seria ótimo, top 5 é o mínimo possível, acho eu, temos a de conseguir, ou uma boa roda, ou um bom comboio, se bem que não temos homens para o comboio, e estamos no último 5, que vamos então aqui da primeira etapa, e portanto, eu decidi por uma roda, eu acho que é o melhor a fazer, portanto, vamos aqui, até vou colocar no automático, Martin Heavy, portanto, dá mate, não sei quem estás a seguir, mas boa, estou na roda de Matthew Brenner, se calhar não é a melhor das rodas, vamos tentar agora, vir aqui para o Eusford, está um pouquinho mais à frente, se calhar já fiz mal, Dainese, Dainese, pronto, entendo aqui na roda Dainese, se for possível, vamos lá ver, estou um pouco para trás, não vejo aqui Philipson, por acaso, mas ok, não quero ficar bloqueado, Parisini, último que é bom, temos de sair a sprintar, eu estou muito para trás, Parisini, vamos lá, chega até à frente, Parisini, não vai dar, Philipson aparece do lado esquerdo, vai vencer ou não, não vai nada, Donald Van Goddann a vencer, da Arkea, à frente de Jasper Philipson, muito bem, um homem com 76 de sprint, a conseguir vencer, onde é que nós acabámos, 13º lugar apenas, não fomos o melhor que o Taviano, e não ficámos nem perto do top 5, portanto, é uma derrota, é que nem top 10 foi, uma derrota por completo, não tinha reparado, mas o resto da equipa quase toda, acaba atrás de nós no automático, aqui no top 20, menos mal, portanto, somos a melhor equipa, a consecação que não interessa a ninguém, agora claro, resultado péssimo, vamos ter de fazer melhor nas próximas etapas, e estamos no último xinho, que vamos ter essa segunda etapa, esteve ligeiramente a subir, tem de sobrar a trazer Parisini, porque Garofov está a atacar aqui no automático, que eu não faço a mínima, mas vou deixar votar sinceramente, eles estão todos num dia negativo, infelizmente, e eu aqui, a ter apenas Parisini num dia mais 3, já está quase num pico de forma, é, a Venopov vai chegar-se aqui, portanto, por favor, espera, 3 km, não dá para seguir na roda, estava a ver, vamos assim, vamos com o Sobreiro, pronto, olha, ou não, nem sei o que fazer, vamos, 2 km de cima ainda, Sobreiro continua 85, tenho aqui os homens todos a chegar, porque eu estava a trazê-los para a frente, portanto, Martinelli chega-se aqui, Martinelli está, também num dia menos 2, vem tentar colocar-te aqui Martinelli, e tu vem aqui a 95, pronto, Sobreiro, vamos lá, ver se isto dá alguma coisa, 1 km e mais, estão todos a atacar, vamos a 99 com Sobreiro, último km, 1 km, eles estão-se aí todos a sprintar, vamos deixar para mais tarde, Parizini, será que vai dar, Parizini tenta-se desviar, ainda chega Martinelli, perto de Matias Vassec, Parizini chega, e quase que vencia, não, que grande final de etapa, os dois homens quase que batiam Vassec, eu penso ao mesmo que íamos conseguir com deles, mas a não conseguirmos tão perto, e tão longe ao mesmo tempo, que grande sprint no fim, não foi o melhor comboio, também os ciclistas com dias negativos, eu para mim, estava já descartá-los, mas eles a chegarem-se à frente, nesta parte final, e ajudaram bastante, agora, será que saí tarde com Parizini, ele ficou sem energia, portanto não sei, tão perto, vejam bem isto, isto foi meia roda, de diferença, aqui de um ciclista para o outro, basicamente, meu Deus do céu, tão perto e tão longe, foi mesmo Parizini na linha de meta, foi menos de meia roda, tão perto, mas a não acontecer, Matias Vasseca vencer no fim, estamos na etapa número 3, últimos 5 e bons, portanto agora sim, é uma pequena chegada em alto, como podemos ver aqui pelo perfil, não é para por sprinters, Parizini aqui, num dia mais um, e a equipa está toda num dia mais um, praticamente, Parizini em 74 colinas, em 74 sprint, não sei se será o melhor, Matheus Sobre, talvez seja aqui o melhor, com 77 colinas, embora só tenha 68 sprint, mas veremos, vamos já aqui a outros, agora tem a dia já 99, como dá mato, por dar mato, não nos vai servir de nada aqui na subida, portanto 99, vamos já passar para Garofoli, sinceramente, 1,5 km, tenho muita gente aqui, tenho muita gente, e portanto, mais vale seguir, quando quase que parecia, que estavam a sprintar, Garofoli, 99, tenho muita gente, último km, veremos, isto vai sair todos ao mesmo tempo, sinceramente, portanto, 800 metros, 700, vamos deixar, Marte Luzi agora sair, não, Marte Luzi vai a 99 também, Marte Luzi a 99, e vamos agora, já estamos aqui, já estamos aqui, mas Matheus Sobreiro, facilmente, podíamos ter ganho tempo, talvez, não sei, mas Matheus Sobreiro, a dar-nos a primeira vitória da temporada, logo à terceira etapa, da volta ao Tour Down Under, muito bem, estão aqui, Garofoli vai chegar, conjuntamente com Marte Luzi, e Parizini no top 10, portanto, ainda bem que fui com Sobreiro, Parizini na roda de Sobreiro, apenas por descarto de consciência, e temos a primeira vitória, vamos embora, e vamos então para a etapa número 4, últimos 5 km, um comboio grande como sempre, a ser apanhado aqui no meio do pelotão, tenho aqui demasiada gente, Montauvi, sai daqui por favor, dá-me a atama, já não preciso que protejas, desvia só, Montauvi desvia, agora, onde é que anda Sobreiro, está para trás, e Parizini estão para trás, bolas, bem, conseguimos chegar para o lado, Garofoli, não é o mais rápido, vamos já passar aqui, para Marte Luzi, assim é que é, últimos 2 km e 700, Parizini está na roda perfeita, vou ter de sair a sprintar, isto é meio a subir infelizmente, será que saí cedo demais, vamos ver, Marte Luzi a sair, Marte Luzi sai agora, Parizini na roda perfeita, dentro do último quilômetro, Parizini, já fiquei sem energia, Parizini, já não vai dar para vencer, vai ser para Caden Groves, à frente da Alberto Dainese, nós fazemos terceiro mesmo assim, o que é um ótimo resultado, um top 3 é sempre aqui, acho que o mínimo respeitável, que nós conseguimos fazer, mas lá está, se calhar saí cedo demais com Marte Luzi, ou se calhar não, se calhar tinha de sair naquela altura, para ter este terceiro lugar, acho que foi um bom sprint, e bem pessoal, penúltima etapa, últimos 5 quilômetros mais uma vez, aqui o comboio, não correu tão bem desta vez, parece-me que, Mateus Sobreu, um dia menos 2, vamos tentar chegar à frente, Damato já teve uma grande ajuda, mas agora fica para trás, tudo bem, e agora, acaba de ser engolido, estava na frente, e acaba de ser engolido, Mateus Sobreu não consegue, temos uma curva aqui, muito apertada, portanto, vamos já sair aqui, com o Marte Neve, a tentar chegar à frente, vamos sair a sprintar e tudo, estamos nos últimos 2 quilômetros, vamos Marte Neve, já não vai dar, já não vai dar, vamos sair com o Marte Luz, último quilômetro, Paris Initei, sair já também, infelizmente, já não vai dar para vencer, não consigo passar por nenhum lado, completamente bloqueado, e agora sim, muito mal jogado, os prentes do Carreras a voltarem, Poueta vencer, o Elfford segundo, Philips ainda a aparecer, finalmente em terceiro lugar, e nós com o Marte Luz em quinto, nada mal, mantemos a vir top 10, top 5, ao menos isso, vamos lá terminar, então este turn down under, da melhor maneira possível, com uma vitória, portanto, estamos aqui na última passagem, pelo Alunga Hill, últimos 4 quilômetros, isto vai ser a sweep, portanto, eu tenho muita gente aqui, é verdade, vamos já aqui, 92 da Amato, se calhar tenho demasiada gente, inclusive, mas pronto, veremos, veremos o que é que vai dar, se eu consigo ou não, eles estão a ser chegados todos, Marte Neve, tens de passar já, portanto, vamos já aqui, a 90, chega para o lado da Amato, e pode parar, inclusive, já se estão a chegar todos, Van Gilles a atacar, quase, parece-me, a Montalvi no automático, vamos a 93, Martina, vamos a 93, ver o que dá, ver se nos aguentamos, isto não está fácil, vamos lá, mas nós vamos conseguir, já ficaram sem energia, 1.4, podemos aumentar um pouco, 94, vamos, vamos, Sobreiro está na posição perfeita, 96, vamos lá, Marte Luzi agora, passas aqui também, 93, é isto aqui, eles vão todos chegar juntos, quase, Parizini está aqui mal colocado, Parizini está mal colocado, vamos trocar, e vamos sair a sprintar, vamos sair a sprintar com todos, seja o que Deus quiser, vem Evo na pó, vem Mateo Sobreiro, para mais uma vitória da etapa, será? O que é que eu saí a sprintar? Devia ter ido a cursou de esforço, talvez, a vitória ainda vai para Garofoli, Garofoli contra Sobreiro, e é de já marcar o Garofoli a vencer, Mateo Sobreiro faz segundo, Remecavena para o terceiro, e está a segundo de bonificação, e eu acho que não consegui, agora que eu estou a ver, meu Deus, eu devia ter parado Garofobi, que estúpido, Sobreiro estava a 9 segundos, e nós só vamos ganhar 6 segundos aqui, na meta, como caralho, se não vamos vencer isto, por uma estupidez minha, a sério, e aqui temos os pautas finais, então, já marcar o Garofoli, a dar-nos a segunda vitória da temporada, podia ter sido o Mateo Sobreiro a vencer pela segunda vez, mas não, foi o Garofoli, também não faz mal, é uma vitória para a equipa, é isso que interessa, muita gente, nos topéis da nossa equipa também, não fizemos diferenças na estrada, e portanto, mas dão-nos, ok, eu ia dizer, não dão diferença na estrada, portanto, não íamos vencer a consigação geral, mas afinal, então, vamos vencer com o Mateo Sobreiro, esta primeira corrida, Evno Paul, segunda a dois segundos, Parisini terceira a cinco, temos Garofoli e Marte Luzi ainda no top 10, bem, não estava à espera, mas, primeira corrida, primeira vitória na consigação geral, duas vitórias da etapa, mas sim, de maneira de começar, então, a temporada. Parisini vai também para casa, a camisola dos pontos no fim, que não é nada mal também, não estava a contar, mas, excelente, Parisini, e nos jovens, estivemos perto com Garofoli, mas é Matias Vassé que venceu da primeira etapa, que leva a camisola branca. Ok, está explicado a final, portanto, houve aqui cortes no pelotão, podemos ver a partir do 20º lugar, 20 segundos de diferença, e o camisola amarelo, o líder, Grodin, estava aqui então, na 53ª, perdeu 33 segundos, por isso é que somos então o líder, e vencemos esta consigação geral. E muito bem, ganhar aqui 43 mil euros, na Santos Tour Down Under, portanto, nada mal, já que aumenta o nosso budget, para eventuais investimentos, para a equipa também, ou quem sabe, se conseguir, algum staff, inclusive, não sei, mas lá está. Começámos muito bem a temporada, só aqui para finalizar então, na consigação, vamos logo, a melhor equipa neste momento, claro, 1500 pontos, Sobreira aparece aqui em 7º lugar, Pogacá já está em 1º, porque esta consigação individual, já vem, da temporada passada, podemos ver aqui, os pontos do Tour de França, e tudo mais, portanto, esta sim, a consigação de equipas, é que é do zero, desta temporada, e podemos ver os pontos, já que os nossos ciclistas, obtiveram, muito bem, estão aqui a Abarth, em 1º lugar. E foi assim então, este primeiro episódio, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar um grande gosto, de subscreverem, para não perder nenhum vídeo do canal, claro, ativarem o sininho também, para nunca perderem, quando é que eu vou estar em live, ou quando é que eu lanço o vídeo, porque nem sempre é certo os dias, e também já agora, eu também adiciono ao canal, os membros, portanto, se quiserem me ajudar, de uma forma mais direta, podem ser membros do canal, têm acesso antecipado aos vídeos, podem ter outros benefícios, que neste momento, não estão bem definidos, mas com o seu tempo, irão estar, mas lá está, se quiserem ajudar, por 1€ que seja, é o nível mais baixo que existe, estão me a ajudar certamente, e eu agradeço imenso, portanto, podem se tornar membros do canal, já está ativo, e vejo o próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima.